Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui trazer uma coisa que eu gosto demais e algumas pessoas têm me pedido para trazer isso aqui no canal, que é como eu decoro e organizo o meu planner, meu mês, minha semana. Hoje eu vou mostrar para vocês como eu organizo o meu mês, que é aquela parte que mostra o mês todo no planner, e vou decorar junto com vocês, então eu espero que vocês gostem. Bom pessoal, vou começar colocando o washi tape ali onde são de outros meses, vão ficar um longo período fora. As amostras de washi tape que eu tenho, eu sempre coloco num cartão para ficar mais fácil de levar ou transportar do que num rolinho. Tem bastante que eu troco com amigos, esses são os rolinhos, eu escolhi um tema meio fofinho aí porque esse mês é valentine's day, então eu resolvi seguir nessa paleta. Aí logo depois que eu coloquei as washi nas datas, eu vou começar a decorar. Eu sempre ponho uns post-its aí para marcar as coisas importantes, e aí eu vou só recolocando e escrevendo. Então agora eu estou marcando aí o carnaval, que eu vou estar viajando, então eu coloquei para saber que nessa data eu não vou estar aqui, não tenho como marcar coisas aqui. E aí nos post-its alguns compromissos, aniversários, coisas assim. E aí eu tenho esses adesivos que eu costumo guardar, vou juntando, troco com amigos, e aí eu ia colocar no aniversário e dou um amigo meu, mas eu resolvi colocar no dia da festa do avô do Alan, que ele vai fazer. E no aniversário do meu amigo eu coloquei um outro, mas sempre eu coloco alguma coisinha para marcar um aniversário. Até eu pintei para dar uma cor e ficar mais de acordo, eu usei a Tombow Brush Pen para poder pintar e ficar de acordo com a paleta aí que eu escolhi para esse mês. Aí eu sempre tenho esses... eu guardo tudo que é adesivo que vem em caderno, que vem em agenda. Eu tenho do Happy Planner aí que eu usei ano passado, sobrou alguns. E aí eu coloquei uns coraçõezinhos ali no dia de São Valentim, que é o Valentine's Day. Usei também esses adesivos que eu tinha em casa para ir decorando aos poucos, então eu ia colocar uma flagzinha ali no aniversário do meu amigo, mas aí resolvi usar essa caneta aí. Essa é a Pilot Metallica. E aí eu anotei o aniversário dele, fui anotando alguns eventos que eu tenho esse mês de fevereiro. Ah, e eu coloquei esse adesivo, é muito lindo que eu tenho da empresa Consigo Stickers. Eu vou deixar o link aqui embaixo do vídeo para vocês. Ela é daqui do Brasil, ela faz... eu acho muito linda essas peças. Essa caneta aí que eu estou usando agora é da Uniball, é uma linha nova, a Emot. Eu acho maravilhosa. Vale muito a pena. Essas bolinhas eu gosto muito, eu comprei na Daiso, eu uso elas para marcar, por exemplo, nesse caso, eu coloquei as rosinhas para marcar todos os dias que a gente vai ter vídeo aqui no canal. Então fica ligado, segunda, quarta e sexta vai ter vídeo no canal. E aí eu uso elas para isso. Então eu sei que na bolinha rosa é o dia que eu tenho que postar vídeo. Geralmente eu coloco a verde para contas, a azul para saúde, e aí eu vou mudando. Já falei, no dia 18 eu tenho uma consulta, eu coloquei a bolinha azul, e aí eu pus a roxinha para compromissos pessoais. E aí festa, tudo eu marco nesse aí, que eu olho e já sei o que eu tenho. Também coloco no planejamento da semana, mas aí eu sei o que eu tenho no mês inteiro. E aí é louca do toque, arrumando que a fita ficou torta. Bom, ali eu coloquei um adesivinho para marcar o primeiro dia do mês de março, mas o planner vai ficando assim, todo decorado. Você pode usar lápis de cor, caneta, usar o que você quiser, para deixar ele da melhor maneira para você se organizar. Eu sou muito visual, então adesivos funcionam para mim. E aí ele vai ficando assim. Então é isso, é assim que eu organizo ou decoro o meu mês, tá? Lógico que todo mês muda uma coisinha ou outra, eu venho trazendo aqui para vocês, mas eu espero que sirva de inspiração e que vocês tenham gostado. Lembra de deixar o joinha, se inscrever no canal, e comenta aqui embaixo como que você faz para decorar o seu planner. Um beijo e até a próxima! E aí E aí